Vou depositar usando o Secret Code Saulo O Secret Code Saulo me dá 35% de bônus O Referral Code Saulo me dá mais 5% Totalizando 40% Eu vou depositar via Pix A bagatela de... Mano, 500 reais Temos aqui agora uma skin de 55 dólares de presente Eu vou deixar ela até 3.5x Ah, e presente, pô, presente Porra, mesmo a mão que dá tira, né? 20 dólares até 5 E, ó, super silêncio Ao ir no 2, foda-se Tá Agora é 120 dólares no 3x Boa, amor Boa, porra É isso Fizemos 100 dólar virar 300 e pouco, velho Agora eu paro, né? Porra, 100 virar 300 já tá bom, né? Eu acho que já tá bom 100 virar 300 já tá... Pra mim tá perfeito Eu ainda mandei ali, ó O que restou no 20x 3 dólar no 20x Só de sacanagem Vai aqui, né? Deu 2x, ó Eu podia ter metido ali no 2 aqui, né? Mano, eu ganhei alguma parada aqui Ó, eu ganhei esse bagulho aqui, ó Deixa eu abrir Ganhei uma cápsula de adesivos Podia vir o Good Look Não, veio o Sticker Nova Vendi essa porra Ganhei também um... Uma cápsula... Uma cápsula de adesivo De... De grafites Podia vir esse Rect Tá, não veio... Essa porra aqui Mano, eu acho que eu vou parar, tá? Pô, papo 10 mesmo Acho que eu vou parar com uma Huntsman Gamma Doppler Papo 10 Acho que eu vou parar com uma Huntsman Gamma Doppler Já tá o suficiente Já estou satisfeito Aí eu pego esses 2 dólares Que restou Jogo 2 dólares no 5x E corre pro abraço, irmão A gente fez 102 dólares, ó 102 Virar 356, irmão E quase que a gente ganha mais 10 dólares É isso, guys Na hora de depositar aqui, ó Secret Code Saulo S-A-U-L-L, ó Te dá 35% de bônus E o Referral Code Saulo também Te dá mais 5% de bônus Jackpot aí é bem troll Mano, o jackpot é baixinho, né? Baixinho aqui Não é muito alto, ó 5 dólares Não é muita grana, não Às vezes aparece uns doidos Tipo eu que chega metendo 20, 30, 40 dólares no bagulho Aí dá ali, né? Mas o site, ó Se eu tivesse apostado aqui no Crash Eu tava bem, viu? Até 2x, ó Três vezes seguidas que passou do 2x É naquele pique César feio cupom Saulo Prod Saf camel E pra você Vi pior Tipo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma